Pete, eu tô me inscrevendo pra faculdade e tá dizendo aqui que eu tenho que falar de mim. Você tem é que vender o seu peixe. É muito ruim. Você tem algum conselho? Ah, olha eu. Oi, eu sou o Peter Parker. Eu tenho 25 anos e eu sou formado em biofísica. E eu namoro a melhor mulher do mundo. Que humilde. Que é a melhor jornalista da cidade. Fato. Arrasou, MJ. Eu tento seguir o exemplo da outra melhor mulher do mundo. Minha tia May. Humilde de novo. Nossa. E um tempo atrás eu fui mordido por uma aranha radioativa e desenvolvi superpoderes. É, eu não posso falar isso na redação. Cara, eu tô trocando pneu com o carro andando aqui. Eu usei meus poderes pra ajudar a cidade e para muita gente que queria fazer mal pra ela. Como o meu mentor, o Dr. Otto Octavius. O laboratório dele foi fechado por um velho colega, o Norman Osborn. O Otto usou uma arma biológica como resposta. No fim, eu consegui parar o Otto. Mas isso me custou caro. Ficou muito bom. Mas eu não sou o Peter Parker. Exatamente. Você é o Miles Morales. Você tem 17 anos e estuda na Brooklyn Visions Academy. O que mais? Eu acho que eu... Ajudo com o trabalho da minha mãe no Harlem de vez em quando. Ela é a vereadora Hill Morales. E eu gosto de uma garota que é sensacional, inspiradora. E uma das melhores artistas da cidade. E... Eu... Também fui mordido por uma aranha radioativa e desenvolvi superpoderes. Foi o Spider-Man original que me ensinou a ser um também. Mas quem me ensinou a ser um herói foi meu pai. Ele foi morto pelo Martin Lee. No atentado à prefeitura. Eu tento fazer o bem todo dia. E isso foi o meu pai que me deu. Mas é difícil. Mesmo com superpoderes, às vezes não dá pra salvar quem a gente ama. Por mais que a gente tente. Mas um herói é alguém que não desiste. E eu não vou desistir. Sei lá, mano. Não dá pra falar de mim sem falar do Spider-Man. É claro que dá. Você só tem que... Beleza. Acho melhor você voltar pro começo.